Vai, vai, vai Ah, esse jogo tá no papo Com certeza eu vou vencer essa partida Ai, Minguante, que sofrimento Será que a princesa finalmente vai conseguir se casar com o príncipe? Vai, passa, passa, passa Chuta, 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 chuta Gol É do Ronaldo Rony Será que você precisa gritar tanto quando faz um gol? Hum, eu, hein? E será que você precisa estar sempre sofrendo com o filme bobo de princesa? Ai, me deixa em paz Eu só quero assistir o meu filme E eu só quero jogar o meu jogo de futebol em paz, tá legal? Sinto o barulho de encrenca no ar Parece que a Luna e o Rony estão brigando Ai, que dia belo e perfeito, não? O quê? Mas que dia belo e perfeito mesmo Parece que os bobões esqueceram um lápis prismágico aqui Mas sorte para o Gato Lunático Ei, seus bobões Gato Lunático, o que você tá fazendo aqui? É, o que você tá fazendo na mansão, Miau? Eu é que pergunto isso a vocês Por que é que vocês deixaram o Lápis Prismágico bem aqui? Não vamos deixar você nos separar, Gato Lunático É, somos amigos e nada vai nos dividir Quem falou em dividir? Eu vou é acabar com vocês Lápis Prismágico Droga, ele foi embora Viu, Rony? Você ficou distraído jogando aquele jogo de futebol E o Gato Lunático apareceu Eu? Foi culpa sua, Luna Que ficou assistindo toda bobona Aquele filme de princesa Não fala mal do meu filme de princesa, Rony E você não fala mal do meu jogo de futebol, Luna Rony? Luna? O que é isso? Você sou eu? Eu sou você? Isso quer dizer que... Trocamos de corpo? Nossa, eu tive um sonho horrível Eu também Sonhei que trocávamos de corpo Você também sonhou isso? É Ainda bem que eu continuo sendo aluna E ainda bem que eu continuo sendo o Rony Então não foi um sonho E você continua sendo eu E eu continuo sendo você Mas como isso foi acontecer, Rony? Calma, Luna O Gato Lunático Ele pegou o Lápis Prismágico É claro E quando o Lápis Prismágico caiu de suas mãos Uma magia nos envolveu E fez com que trocássemos de corpo Espera, mas Eu não sabia que o Lápis Prismágico tinha esses poderes Ai, Rony Como que você não sabia disso? O Lápis Prismágico é seu Pois é 3, 2, 1 Vai, Luna Pega essa, Rony Agora se prepara pro meu super chute Rony Como você chuta a bola tão forte? É tudo questão de prática, Luninha Se você jogasse jogos de futebol como eu Você ia saber jogar Jogos de futebol como você Eu tive uma ideia perfeita Vem Ah, não, Luna O Diário da Princesa Tresa é o melhor filme de todos os tempos O que você tá achando, Rony? Chato pra caramba Não é chato, tá? Nessa parte O Príncipe Edward vai pedir a Princesa Mary em casamento Olha só Ai, Luna, fala sério Por que a gente não assiste um filme de terror? É bem mais legal Não O Diário da Princesa Tresa é muito melhor, tá? Ai, passa o controle aqui, vai Terror Rony Não Diário da Princesa Tresa Para com isso, Luna Agora a gente vai assistir terror Diário da Princesa Tres Terror Diário da Princesa Terror Princesa Princesa Princesa, 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 princesa Rony, você quebrou a TV Luna, a culpa foi toda sua Bem, Rony Agora vamos fazer a receita da minha comida favorita E do minguante também Hum, comida favorita? Será que é panquecas? Não, Rony Não são panquecas Na verdade, é uma receita que eu gosto muito Cupcakes do amor Ai, droga, Luna Cupcakes do amor Eu quero panquecas Ai, Rony, não reclama, tá? E aliás, eu nem sei fazer cupcakes do amor, Luna Bom, hoje vai ser o dia que você vai aprender Primeiro, coloque um ovo na tigela Ai Ok Pronto, Luna Rony Rony Não é assim que se quebra um ovo Ué, pra mim ele tá bem quebrado Rony, pra quebrar um ovo, você primeiro quebra ele na mesa, entendeu? Na mesa? Pronto, Luna Pronto, Luna Tá bom, Rony Agora você coloca o achocolatado Com cuidado, Rony Ai Ok, Luna E agora? Mexe bem Ai, Rony, não é assim Ai, Luna, não enche, vai Tá ficando bom O que acha disso? É melhor você parar Ok, Luna, agora eu coloco o leite? É, mas só um pouquinho, tá legal? Ah Rony Assim tá bom, né? Meninos Ai, gente, eu tenho muita coisa pra contar pra vocês É, do que que vocês tão brincando? Duda, a gente não tá brincando É, o gato lunático veio aqui e ele fez com que a gente trocasse nossos corpos Ah, e por que você não me falou nada, Luna? Eu sou a Luna Você é a Luna? Uhum Então você é o Rony? Isso mesmo E você é a Luna? Alumínia Luminguante E você é o Rony? Rony É, tá bom então É, vocês podem continuar brincando, tá? Não é brincadeira, Duda 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 Bom, Luna, parece que vamos ter que viver um dia de corpos trocados Tem razão, Rony Mas não parece que vai ser difícil É, tá pronta? Sim Força Ai, Luna Eu acho que é melhor a gente desistir Tem razão, Rony Eu acho que vamos passar a vida inteira com os corpos trocados Uhum Ah, mas vejam só Se não é o Rony e a Luna Ah, não, não, não Melhor A Luna e o Rony Gato Lunático Gato Lunático da nossa maneira Rony, do que você tá falando? Nós temos nossas habilidades Eu, por exemplo, sou muito bom com futebol Rony, o que você vai fazer? Gato Lunático, pega essa! Ah, amassou minha cara de gato O que? Boa, Luna! E eu sei tudo sobre princesas E normalmente nos filmes, pra reverter um feitiço Precisamos fazer um passo de dança giratório Vamos nessa! Lápis Prismágico Cria Universo! O que vocês pensam que estão fazendo? Se prepara, Gato Lunático Porque agora vamos acabar com você Lápis Prismágico Cria Universo! Não, não, não A Lápis Prismágica não Miau Miau de são Funcionou? Funcionou! Funcionou! Luna, conseguimos! Trucamos de corpo! Ai, finalmente! Peraí, deixa eu ver se eu lembro Você é a Luna E você é o Rony? Não, Duda! Eu sou o Rony E eu sou a Luna Se decidam, né? Eu já tô ficando cansada dessa brincadeira Ronaldo Souza Criações O sonho é criar pra sempre E eu sou também Que matem a câmera E eu sou a Rony E eu sou a Rony E eu sou E eu sou a Rony E eu sou a Rony Vamos São Eu sou a Rony